No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre uma novidade na lista de relacionados do Grêmio. Isso mesmo, gurizada, o Grêmio aí revelou a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Sport e tem um nome, cara, que vocês não... Mano, tem... Mano... Jonathan Robert, é esse o nome. Jonathan Robert está voltando para o time do Grêmio depois de uma lesão de meses. Jonathan Robert, que é um baita de um ponto esquerdo aí, que vai nos ajudar bastante, já estava muito bem, né, vindo com, cara, umas partidas excelentes e ele acabou sendo lesionado. E agora, com isso, Jonathan Robert, depois de recuperado, voltou a ser relacionado para um jogo do Grêmio. Além de Jonathan Robert, né, que se recuperou dessa lesão, que era no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, que ele sofreu aí durante a pré-temporada ainda em janeiro deste ano. Então, vai ser a primeira vez que o Jonathan Robert vai para o banco de reservas aí, vai ser relacionado para um jogo aí nesta temporada. Beleza? E além dele, Fernando Henrique também voltou a ser relacionado agora no time de Renato Portaluppi. Fernando Henrique teve todo aquele embrólio de que ia ou não ia lá para o Cruzeiro, ia ser envolvido em negociação e acabou ficando. E o Renato optou aí por relacionar o Fernando Henrique, que é um guri que também, cara, a gente não entende por que ele foi abandonado, porque ele começou bem. E, do nada, arquivaram o Fernando Henrique, e é mais um jogador que vai ter lugar aí no time de Renato Portaluppi. A lista de relacionados é Breno, Gabriel Grando, Edilson, Diogo Barbosa, Rodrigo Ferreira e Thiago Rosa, também aí uma baita de uma novidade. Thiago Rosa foi relacionado, cara, Renato já está conseguindo aí, mano, recuperar os jogadores da base, aqueles jogadores que a gente gostaria de ver, né? E o Renato já está fazendo isso, o Renato que sempre usou muito aí a base e está começando a utilizar agora nesse time do Grêmio também. Zagueiros aí é o Jeromel, Bruno Alves, Gustavo Martins e Natan, mais um guri da base aí também. Volantes, Lucas Leiva, Bitello, Fernando Henrique, Thiago Santos e Lucas Silva. E no meio de campo ali, Biel, Tassiano, Pedro Lucas, Jonathan Robert, Gabriel Silva. E no ataque, Diego Souza, Elkson, Guilherme e Emerson também voltou a ser relacionado. Então, novidades, Gustavo Martins, Emerson, Jonathan Robert, Fernando Henrique. Gosto do Renato por causa disso, cara, ele testa os jogadores da base quando é possível, né? Obviamente, tem jogadores, às vezes, que o Renato espera um pouquinho para lançar, mas, enfim, está colocando aí para ser relacionado esses jogadores. Jonathan Robert, o que vocês acham, gurizada? Gurizada, Jonathan Robert pode ser uma salvação ali para o nosso ataque, está difícil, né? Porque com o Guilherme está complicado. Eu acho que o Jonathan Robert vai vir bem, né, hein? Lembrando que o Jonathan Robert joga também de meia, mas ele vem muito melhor como ponta esquerda, a gente sabe disso, né? Então, final do ano aí, ele vem jogando muito bem, acabou se lesionando no início de janeiro, na pré-temporada. Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal, que é muito importante aí. E, ah, outra novidade também, cara, amanhã a banda está liberada, tá? Banda liberada lá na arena. Vai ter festa, vai ter torcida, vai ter alento e vai ser na Superior Norte, se eu não me engano, a nota do Grêmio confirmou, né, oficialmente pelo Grêmio. Deixa eu ver a notinha aqui deles, do Imortal, que confirma a banda, mas na Superior Norte. Deixa eu até confirmar aqui, ah, banda liberada. Amanhã terá alento, embalado pela banda Tricolor. Conseguimos junto à BM a liberação da entrada dos instrumentos do Grêmio Sport, na Superior Norte. A arena vai pulsar e a festa só ficará completa com a tua presença. E é isso aí, a banda está liberada lá na Superior Norte. Beleza, gurizada? Qualquer coisa, comenta aí embaixo o que vocês acham, qual jogador que deve ser mais aproveitado, qual que não deveria ser aproveitado, quando ele deveria ser vendido ou não. Então, comenta, que eu quero ver muito aí a opinião de vocês sobre. Beleza? Não te esquece de seguir também lá no Instagram, arroba marlonetg. E o Papo Copeiro, que está tendo, mano, episódio agora toda semana. Entrevistamos o Maurício Trilha, que trouxe muita coisa de bastidor do Grêmio. E quarta-feira agora vai ter o episódio... Quarta-feira não, quinta-feira. Quarta ou quinta? Acho que é quinta. Quinta-feira vai ter o episódio aí com Maurício, não, com Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. Lá no Papo Copeiro, podcast da torcida do Grêmio. Valeu, falou, um abraço, fui!